Mãe, eu quero um brinquedo Mas que brinquedo é esse? Seu Raimundo tá vendendo Vou só deixar a bolsa calma aí que eu já tô indo Vou ganhar brinquedo, ganhar brinquedo Venham crianças, venham ver Que bonequinha linda sua mãe compra pra você Que absurdo, tudo caro Olha como ela é bela Mãe, eu quero essa boneca, na volta compro ela Olha que maldade, para de enganar ela Seu Raimundo, ela tá velha, não vou pagar por ela Olha pra minha cara, eu sou uma mulher séria Tristinho, tristinho, ofendeu minhas bonecas Que isso, que isso, só disse que estão velhas Coitadinha dela, foi malvada com ela Mas que drama é esse? Por causa de uma boneca E aí galera, eu devo comprar essa boneca pra ela? Deixa aqui nos comentários